Agora eu vou chamar o Fred Silveira, que está também aqui em Aruanã. Hoje é dia de café da manhã, né, Fred Silveira, meu querido? E como daqui de Aruanã tudo é especial, conta pra gente. Hum, essa xicrinha com esse cafezinho quentinha essa hora, hein? Bom dia, meu amigo! Bom dia, Manuela! Bom dia pra você que nos acompanha em todo o nosso estado de Goiás e por que não dizer em todo o planeta, né? Já que nós estamos chegando em todas as casas, em qualquer lugar. Pois é, eu quis começar mostrando esse cafezinho, esse cafezinho da manhã que é pra dar aquela animada, porque eu quero pegar o DJ que tocou naquele som ontem na praça, eu quero bater um papo com ele, porque eu quero saber onde é que foi que ele errou na mão ontem, porque o DJ que tocou ontem foi aquele DJ que ficou naquela praça ontem, eu não dormi nada, mas já tomei meu café. E eu tô aqui na casa de um telespectador, de uma telespectadora, a Rainha do Pão chegou ontem, veio direto no seu helicóptero, chegou ontem à tarde aqui, tá aqui comigo já, ó a cara dela de animação, chegou ontem, a bichinha tá descansada, tá bem, já trouxe o kit. Pra você ver uma coisa, você de Goiânia, você de todo o estado de Goiás, a Delicata conosco em Goiânia nos cafés da manhã desde o início e também não poderia ser diferente vindo aqui pra Praia dos Goianos, direto pra cidade de Aruanã. Cecília já tá comigo aqui, mas antes de falar com a Cecília, deixa eu tomar outro gole aqui, bebê, porque ontem foi tenso, ontem eu não dormi, bora lá. Hum, vai ser na base do café hoje, bora lá. Ó, eu vou falar com a Cecília, nossa, Cecília, aí não, aí ó, o que a Cecília fez agora, Manuela? Olha o que ela fez, ela abriu aqui o café da manhã que ela trouxe aqui pra casa da telespectadora. Agora, pra fazer aí aquela invejinha deliciosa pra vocês, olha aí o que o Carlão tá mostrando. Tô aqui na casa da nossa telespectadora. Agora, agora chega aqui pertinho de mim, fica aqui do lado do maridão. Fica aqui a família atrás também, pra apresentar essa telespectadora nossa, porque é muito especial. Porque ela vai falar o nome dela, vai falar há quanto tempo mora aqui. Bom dia, você é a... Zuma. A Zuma, que tem uma família linda que a gente tá vendo aqui atrás. E a Zuma mora aqui em Aruanã há cerca de 30 anos. Isso, vai fazer 31 anos. Agora, aí eu fiquei sabendo que na sua casa não pegava Record Goiás. Não. Como é que você fazia pra assistir e ficar só na vontade? Só na vontade. E aí, o que aconteceu ontem? Porque a gente ficou sabendo, a nossa equipe técnica veio na sua casa e te presenteou com uma antena nova, que é essa antena digital, que agora é pronto, acabou. Agora pega tudo. Pega tudo. Assisti desde ontem, a televisão tá ligada até agora. Agora só vai dar Record Goiás. Só Record. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, a gente tá com conversa não. Vamos girar aqui, Carlão. Pra gente mostrar aqui, ó. Tem problema aparecer a equipe, não. A equipe todinha tá nossa aqui trabalhando, da Delicata também. Agora, Manuela, nós estamos na casa da telespectadora, numa TV de 156 polegadas que ela tem aqui na sala. E agora não dá outra, não, irmão. Só dá Record Goiás aqui. Agora, eu vou falar com ela aqui, com o marido também. Fica aí, Cecília. Rainha do Pão tá toda no estilo. Olha aqui que bonito. Olha a sandália que ela escolheu. Não, vem cá. Olha a sandália. Ela pediu lá de fora. Não mostra o meu pé, não. Você acha que eu não ia mostrar? Ah, é lógico que eu vou mostrar o seu pé. Veio de lá de helicóptero, não queria mostrar o pezinho, mas já mostrou. É porque eu esqueci dentro do lugar. Cecília, que honra. Mais uma vez, muito obrigado por estar nesse café da manhã com a gente, saindo com toda a tua equipe lá de Goiânia, vindo aqui pra Aronã, pra casa da telespectadora. É um prazer pra gente contar com essa parceria. Amém, né? Bom dia, bom dia a todos. A honra é toda nossa. A Delicata Pães está em todo lugar, como a gente sempre falou pra vocês e sempre mostrou. E os produtos da Delicata, aqui em Aronã também está muito fresquinho. Minha equipe preparou tudo, tudo certinho, tudo com gostinho de quero mais, gostinho de Delicata Pães. Ó, deixa eu falar aqui um negócio. Vocês são casados há quanto tempo? Há 41 anos. Há 41 anos. 41 ou é 42? 42. 42. 42, né? Se ela falar 45, tu fala 45. Isso. Tem que concordar. Isso. Qual que é o aniversário dela, o dia do aniversário? Ai, a coisa me acertou. Você não lembra, não? Não, não lembro, não. Quantos filhos vocês têm? Três. Nossa, quase falou quatro. Quatro? Meu Deus! Eu tô perdendo o Antônio Figo, eu tenho. É três ou é quatro? Quatro. É três biológico e uma que é adotiva. Que é essa aqui. Que lindo. Agora me conta uma coisa aqui de vocês. Durante todo esse tempo de casamento, a gente vê que a família de vocês da casa tem aquele ar maravilhoso, né? Que é esse ar familiar de vocês. Essa parceria faz muito parte do dia a dia de vocês, né? Porque agora há pouco eu tava conversando, você falando que ele não lembra de data nenhuma, você que lembra das datas tudo. Mas você leva isso muito no bom humor. Isso é muito gostoso. Isso, é um prazer ter vocês aqui primeiro. E a minha família também. Pra mim, é uma gratidão a Deus por ter meus filhos por perto. Você se emociona falar da família? É emocionante, porque tem mães que não têm os filhos por perto. E eu tenho os meus filhos, todos os quatro, perto de mim. Agora me conta uma coisa. A mãe me ajudou muito na estruturar a minha família. Todos são empresários, graças a Deus. Não trabalha pra ninguém, trabalha pra eles mesmo. Todo mundo independente. Independente. Graças a Deus. Me orgulho muito dos meus filhos. Que bonito. Não chora não que eu choro. Se tu chorar, eu choro. Não pode chorar não. É um prazer ter vocês aqui. O prazer é nosso. A gente vem de Goiânia com toda essa alegria pra fazer esse café da manhã na sua casa. E olha só, a família... Deixa eu apresentar os filhos. Você? Sou o Silvano, sou o irmão dela. Você é irmão? Cunhado? Cunhado é parente, cunhado? Ué, diz que é, né? Mas eu acho... Ele vem sempre aqui e serrar na sua casa? Toda semana. Toda semana. Esse é o cunhado típico. Você é o? Átila, sou o filho mais novo. Eu sou o Fábio, filho mais velho. Ele gastou uns 5 mil reais só nesse dentro da frente. É escovando direitinho, na verdade. Você? Sou a Cássia. Eu sou a Laura Caçula. A Laura Caçula. Tem a menor aprendiz, quantos anos você tem? 20. Mentira! Você tem 20 anos, menina? É a Água da Araguaia que faz assim, né, Lá? Tem 20. Nossa, tem cara de jovem aprendiz, aqueles que trabalham com 15. Ó, eu quero aqui... Vamos sentar pra tomar café? Senta aqui todo mundo, a família bonita, todo mundo. A Rainha do Pão senta ali também. Senta aí. Quem fez esse cafezinho? Foi a senhora? Não, foi a Cássia. Foi a Cássia? Cássia, parabéns. Tá gostoso o cafezinho. Manu, casa maravilhosa, família especial. Senta aqui comigo, Zuma. A Zuma fica aqui do meu lado aqui, o maridão desse lado aqui. E a gente aqui tomando um café, junto com a Rainha do Pão, agradecendo mais uma vez a delicata. Ô, Manu, deixa eu matar você de inveja. Mostra pra Manuela. A Manuela gosta desse aqui, ó. Mostra pra Manuela esse aqui. Manu, qual que você quer? Eu vou levar pra você. Zuma, eu posso levar um pra ela? Pode sim. Um? Só um? Qual que você quer, Manuela? Escolhe aí. Vários, querido. Não, só um, é. Só pra você, gata. Não, mas aí a Zuma não deixa eu levar tudo, não. Eu já falei pra Zuma que não vai tomar café, eu vou lá na praia fazer outro café, aí eu volto pra almoçar. Pode ser, Zuma? Então, todos convidados pra almoçar. Eu fiquei sabendo aí que ele faz um galopé top. Sim. Quem que cozinha melhor, você ou ele? Uai, eu. Nossa, os filhos tudo apontando pro pai. É ela, é ela. Quando vocês começaram, quando começou a namorar, quem que assim, olhou e falou assim, Eita, bicho bonito. Quem foi? Foi você? Ele. Foi ele? Foi. Foi ela. Foi? Ela. Foi ela. Não, ela que achou eu bonito primeiro e seduziu eu primeiro. Foi. Você seduziu ele? Isso é história de pescador. Ele é pescador? Não. Ó, vamos tomar um café aí, fica à vontade, gente, isso aqui é pra nós, ó. E a senhora tem aquelas vazias de sorvete? Tem, sim. É porque eu vou levar pra Manuela um pouquinho, pode? Pode. É porque a Manuela vai mandar uma tapoer. Olha que seque! A Manuela, eu vou levar uma tapoer, eu pôr, boto meu em sacola. Toda vez que eu vou, eu pôr, boto meu na sacola. A senhora sabe que a Manuela é rica, né? Ah, lá vem. Todo mundo sabe, né? Ela chegou aqui de helicóptero. Então eu ouvi ela ontem falando que ela tava de férias, tava no Araguaia e voltou pra cá pra trabalhar. É, a Manuela, ela tem uma fazenda aqui junto com o Rivas. Vixe, então ela é rica. Você sabia que semana passada ela veio aqui de helicóptero só comprar uns biquíni pras meninas dela? Sabia. Sabia. É, a Manuela, ixi, irmão, você tá aí por fora. Ela trabalha só por prazer mesmo. Ela disse que, ah, não tô fazendo nada, vou cair só emprego. Gente, é o seguinte, vamos brindar aqui todo mundo um cafezinho aqui maravilhoso? Ó, primeiro, muito obrigado por receber a gente aqui na casa de vocês. É um prazer muito grande. Cecília, obrigado também, a Rainha do Pão sempre com a gente aqui. Agora é o seguinte, eu vou tomar um cafezinho aqui, Manu, e te digo mais, daqui nós vamos descer pra Praia do Cavalo, onde a gente vai fazer outro café da manhã. Tem uma família lá esperando a gente. É uma família pequenininha lá, são 47. É, eu sei, na praia é assim mesmo. A menina me ligou ontem, a tarde, falou assim, Fred, vai ter o café, vai. Não é porque parente junto briga, tá uma brigaiada, eu falei, calma, deixa eu chegar aí depois e você briga, não pode brigar assim não. Mas é assim mesmo, a família quando tá junto briga mesmo. Não tem jeito, né? Não. Vocês tem grupo de família? Tem, sim. Dá uma bagunça, não dá? Todo dia um quer sair, não é? Cada um quer alguma coisa diferente, um quer fazer uma coisa diferente, o outro não concorda, é assim. Quantos irmãos você tem? Você é irmão dela? Quantos irmãos você tem? Nós somos seis. Você é o único que mora aqui? Ele vem aqui. Você vem lá de Goiânia serrar aqui na casa do teu cunhado? Todo sábado? Sério, você trabalha com o que lá em Goiânia? Eu trabalho com o Silvio. Silvio? É, boda feminina. É. Aí todo sábado você tá aqui? Todo sábado, eu o Serginho do Carne e Sol. Aí você vem aqui pra serrar? É, aqui e lá na casa do Serginho. A gente é verdade. Gente do céu. Isso aqui é cunhado, Manuela. Todo sábado ele vem serrar aqui o café da manhã na casa da família. Vai ficando nessa parte agora. Tomar um cafezinho com eles daqui. A gente vai pra praia, Manuela. Aí a senhora pega... Cadê a tapauê da Manuela? Pega lá pra mim. Pega lá. Pega lá que nós já vamos preparando aqui ao vivo. Ó, vamos colocar na tapauê. Porque se fosse eu ia botar na sacola. Mas a Manuela vai botar na tapauê. Eu posso... Eu vou fazer. Eu vou fazer a marmita da Manuela que eu sei o que ela gosta. Pera aí que ela tá trazendo. Manu, você quer escolher alguma coisa especial? Eu quero esse bolo com cobertura de chocolate aí. Pode mandar. Mas manda muito. Olha aqui, ó. Tão de gente que vai comer comigo aqui também, viu? Pode mandar tudo. Manda a caixa inteira, vai. Você... Aqui anda a caixa inteira. Aqui a caixa inteira. A caixa inteira. As uma me bate se eu levar a caixa todinha. Eu vou levar uma, Manuela. Eu vou levar um daquele lá de chocolate. E aí... Olha lá. Olha. Nossa, mas essa é a mais cara da casa. Olha aí, Manu. O tamanho da tapauê, gente, que ela arrumou. Meu Deus do céu. Ô, Fred, é o seguinte. É, mas essa tapauê aqui é daquela lá de 1,99. Isso é. Essa tapauê aqui é falsificada. Você não é boba, não. Não, mas eu vou dar minhas tapauê. Não é boba, ué. Manu, ela é boba, não. Ela mandou aquela composta lá no Xing Ling, que é pra você. Mas a gente vai levar. Manu, ó, um beijo pra você. A gente vai pra praia daqui a pouco. Eu te chamo de novo. Enquanto isso, a gente vai comendo. Obrigado, Zuma. Beijo pra vocês todos aí. Ó, eu gostei também que a xícara de café é daquelas generosas, assim, né? Não é xicrinha, não, né? Eu já tomei uns três copos de café aqui. Então, eu tô junto com essa turma aí. Pode mandar. Não tem problema se a tapauê é de 1,99, se a dar falsificada, não. Pode mandar, que o que importa é o que tem dentro, viu? Fred, sempre tem que ter essas mais baratinhas em casa. Que sempre tem aquele parente abençoado que leva a comida embora e nunca devolve a vasilha, né? Então, tá bom. Ó, um beijo enorme pra essa família querida que tá aí ligadinha com a gente aí. Que recebeu a gente com tanto carinho. O Fred tá representando toda a equipe do Goiás no ar. Agora, Fred, meu querido, vai devagar na cumilança, sabe por quê? Tem gente aqui, ó, já de olho falando que vai te colocar pra ralar. Estamos sabendo que você nadou bastante e vai nadar mais. Que diz que do tanto que você tá comendo, tem que nadar mais um pouquinho, tá? Ó, tapou ela. Ó lá, ele tá colocando. Vai colocando. Não põe só presunto e queijo, não. Pode colocar bolo, pode colocar biscoito. Vai colocando tudo. Essas delícias da delicata aí, viu? Daqui a pouquinho a gente volta com o Fred, com mais café da manhã. Ele tá comendo, viu? Ó, tá comendo bastante. Toda barraquinha que passa aqui, o povo grita. O Fred vai vir aqui comer? Que horas que o Fred vem comer? Por isso que os bombeiros estão colocando ele pra nadar também, viu? Aliás, o tenente Luiz Salomão, que tá aqui conosco, falou que ele já nadou bastante, mas vai colocar ele pra ralar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque agora... Agora... Obrigado. Obrigado. Obrigado.